E você curte podcast? Você falou que foi lá com a Evelyn Caralho, eu lembro da Evelyn quando ela estourou lá atrás Com o vídeo É Tudo Vaca Não sei se você lembra disso Lembro Eu fui no podcast dela ontem e falei Evelyn, eu te acompanho há muito tempo Porque eu sou muito ligada na internet Então eu acompanhava desde o início do YouTube Eu já tive canal do YouTube também, pequenininha E era uma coisa que eu amava Então estar com ela ontem foi incrível Eu amo assistir podcast Eu amo escutar histórias de pessoas Eu acho que a gente sempre consegue aprender alguma coisa Com outra pessoa Eu imagino, gente, se eu tivesse a oportunidade de conversar Tanto quanto esses hosts aí de podcast Como eu seria? Porque, gente, vocês conversam com muita gente Isso é muito maneiro Porque vocês contam a experiência de vocês A pessoa conta dela Eu acho podcast uma coisa, assim, incrível Incrível E ontem foi perfeito também Eu amei fazer Foi muito legal mesmo Que foda, que foda, cara Realmente eu sinto que é um privilégio grande Cara, e a Evelyn Nossa, é louco lembrar Porque acontece isso com você também Você começa a lembrar das músicas que você ouvia Dos vídeos que você via Parece que vem a sensação de quando você tinha aquela idade Cara, eu me lembro, tipo, de eu sentado lá na casa dos meus pais Assistindo o vídeo da Evelyn De quando ela tava, tipo, namorando ainda, sabe? Você fala Caraca, e agora Sei lá, o Cris Figueiredo Todo mundo, assim Eu falo Meu, eu acompanhei essa galera Crescer e existir Felipe Neto Nossa, é exatamente isso Eu lembro na época do Cris Figueiredo Que ele gravava muito com os meninos Com o Cossielo E hoje Ver todo mundo pai Ver todo mundo casado É muito, muito engraçado É muito legal, né, cara? Realmente foi Foi uma época muito boa, assim, do YouTube E que eu confia bastante Era o meu passatempo, assim Na minha adolescência Assistir YouTube Eu era muito fã da Kéfera Eu era muito fã da Boca Rosa Era um canal que eu realmente gostava Mesmo, assim, de fã Foda Eu também me lembro de muitos YouTubers, assim Muitos, muitos, muitos Que, nossa, que foi muito legal Ver acontecer, ver crescer, sabe? Às vezes a gente lembra de um pedaço da história De um artista, de um YouTuber Que parece que é tão pequeno, assim Tipo, sei lá Eu me lembro de um vídeo do Christian Figueiredo Com uma ex-namorada que ele teve Um vídeo onde ele foi levá-la pra passear no shopping Às vezes eu paro e penso e falo Mano, acho que nem o Christian Figueiredo tem essa memória Lembra Que eu tenho dele, sabe? Exatamente É, porque os dos daily vlogs Caralho, isso foi muito febre no YouTube Muito Como que chamava a cachorra da Kéfera? É a Vilma Tereza Ah, é a Vilma Ah, eu amava, juro Nossa, a época que ela namorou o Gusto Gusto Caraca Eu acompanhava tudo Eu também De podcast, quem que você vê, assim, bastante? Os podcasts que você curte? Então, eu assisto muito as meninas do pod delas A Tatá e a Bú, eu adoro Amo os meninos do pod pá O Igão e o Mítico Enfim Mas eu assisto muito corte, assim Até de gente que eu nem conheço Eu vou assistindo Porque o YouTube tá me recomendando Eu vou assistindo e vou amando vários, assim Porque é isso, às vezes eu nem conheço a pessoa que tá sendo entrevistada Mas quando eu vi um título que me atrai, assim De alguma coisa interessante Eu vou e assisto, independente do que seja, assim, sabe? Sim, sim E você sente que você consome mais conteúdo? Pra se instruir? Ou pra relaxar? Ah, é bem dividido isso, viu? É É, porque eu acho que quem... Poxa, a gente tá com um... Não sei nem explicar O telefone, ele te dá tudo, né? Então, você usar só pra se divertir Se relaxar E não pra poder aprender alguma coisa Seria muita burrice, assim, sabe? Então, eu gosto de fazer os dois, assim Eu tento dividir o meu tempo Até porque eu trabalho também no telefone, né? Então, é uma coisa bem louca Sim E assim, você tem 19 anos, né? Eu tenho 32 A gente não tem uma geração de diferença Mas a gente tem uma boa diferença Como que foi pra você? Você já cresceu com o celular Com tudo na mão, certo? Você já pegou tudo, assim Tipo, quando eu me lembro Deu na escola? Não tinha celular, saca? E eu vejo o quanto a minha galera Se sente pressionada Ansiosa, etc Você se sente também, tipo, ansiosa? Parece que o mundo tá correndo Ou pra você, você já veio shipada Pra lidar com isso de uma forma natural, saca? Não, eu acho que eu peguei bem a transição ali Porque eu lembro de começar a ter telefone Quando eu era do quinto, sexto ano da escola Tem gente que tem telefone Desde o primeiro, hoje em dia Ou até antes, né? Então, eu acho que eu peguei bem essa transição Eu comecei a ter telefone Bem no iPhone 3, ali, sabe? Era bem no início mesmo Mas eu era um pouco mais velha Por exemplo, hoje o meu irmão Ele vem com iPad E é isso, entendeu? Ele tem três anos Então ele já tá tendo contato com aquilo Eu não tinha isso, por exemplo Então, a internet realmente é tudo muito rápido, né? Isso com certeza desenvolveu alguma coisa em mim Porque eu tenho bastante ansiedade mesmo, assim, sabe? Infelizmente, porque eu não acho nada bom nisso É tudo muito rápido Tudo passa muito rápido Eu trabalho com arte, então, com música Às vezes é muito desgastante Você demorar tanto tempo pra fazer uma coisa Por exemplo, eu lancei meu álbum Que eu demorei uns oito, nove meses pra fazer No dia seguinte, as pessoas perguntaram Quando vem álbum novo? Falei, como assim quando vem álbum novo, gente? As coisas não podem ser tão imediatas, assim Cada vez mais uma música vai encurtando Pelo tempo do TikTok Isso é desesperador, assim, sabe? É uma realidade que a gente tem que entrar Se tá o TikTok bombando Eu vou fazer música pro TikTok, vou Mas ficar se prendendo a isso é muito chato, assim, sabe? E infelizmente, eu acho que isso influencia, assim Na forma que tá vindo essa... Como a galera da minha idade tá hoje em dia Também como as crianças estão vindo Enfim, é uma loucura Sabe que eu outro dia eu tava vendo alguém comentar Acho que foi em podcast também Lembro se foi algum pensador Algum filósofo contemporâneo Comentar que viu Acho que foi o sobrinho Ou, enfim, alguém da família Mexendo numa revista E era novinha, assim, tipo, dois anos Aí o menino tentava dar zoom na revista Saca? Olha aí Tipo, você fala, caralho, mano Que loucura, né? Sim Nossa, é muito diferente Eu vejo a infância da minha sobrinha, por exemplo E eu vejo a minha Nossa, eu passava tanto tempo na rua Você também era muito ruêa, assim Eu era, sim